O Supremo Tribunal Federal concedeu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma liminar que impede a prisão dele até a retomada do julgamento sobre o habeas corpus preventivo, apresentado pela defesa do petista. A decisão, que vale até o dia 4 de abril, quando a corte deve voltar a julgar o caso, causou reações diferentes nas ruas do Brasil. Olha, não fiquei muito feliz com o resultado de ontem, esperava uma outra posição do judiciário, mas de modo geral, fico na expectativa de que a gente vai ter um resultado agora no próximo julgamento. A gente tem alguns ministros que são favoráveis, que são contra e acaba gerando uma discussão política que vai além do entendimento do judiciário mesmo, técnico. Hoje, quem está sentado lá, também está roubando, mas a favor de burgueses. O Lula errou, roubou, teve todo o envolvimento dele na política, porém, ele ajudou muito mais o povo brasileiro. Então, para mim, eu estou totalmente contra ele ser preso e ele vai se eleger a presidente e eu vou votar, porque não tem como não votar nele. Essa decisão do Supremo não impede o julgamento do último recurso de Lula no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, previsto para a próxima segunda-feira. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão na ação penal do Triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato.